Por exemplo, o colega me ligou agora e ele está indo para a Somália. Aí me ligou tem uma semana. Aí ele falou, pô, irmão, estou indo para a Somália, a companhia americana, a Riskinku, a companhia... Não, a dele é a Riskinku, a companhia americana, está indo para a Somália, já deve estar lá. E ele me ligou semana passada. Não vou nem falar o nome dele, não. Ele vai... Assinou um contrato, ele vai receber 12 mil dólares por mês, ele está indo para lá para fazer a proteção de, sei lá, de uma refinaria, de uma base... 12 mil dólares. É, hoje o salário de um mercenário, hoje... Mês? Mês, mês. O salário de um mercenário hoje é de 20 mil dólares, tá? Um salário de contractor é de 20 mil dólares. Tem chefe de equipe, tem lideranças de contractor que os caras recebem 40 mil dólares por mês, tá? Que isso, irmão. Esse colega está puto que ele está recebendo só 12. Esse colega está puto, ele me montou puto, 12 mil dólares, eu ganhava 14, 16, o caralho. Esse é o salário de um contractor hoje, entendeu? Não é qualquer um que entra, existem alguns requisitos, tem que ter documento americano, etc, etc. Quem for russo lá não sei qual documento precisa, mas é um mercado que movimenta bilhões de dólares, irmão. Então, aí eu te perguntei, o que é ser um mercenário, irmão? Porque, assim, se for só um segurança privado, não vai ganhar tudo isso. O que o mercenário faz para ganhar 40 mil dólares? É, cara. Então, qual é o perfil dos mercenários? Eu vou te falar aqui dos mercenários americanos, padrão deles. Cara, não entra água de salsicha. Ah, o cara foi fuzileiro naval americano, Marine Corps. Cara, eles pegam, eles focam muito, como é um mercado que paga muito bem, eles pegam la creme de la creme, né? Eles pegam o melhor dos melhores. Então, eles pegam muito Special Forces, e os Estados Unidos tem vários, várias equipes de Special Forces, não é só o Navy SEALs, você tem o Special Forces do Marine Corps, você tem o Special Forces do Air Force, do Army, do Navy. Então, eles têm vários, vários grupos de Special Forces, de operações especiais espalhadas pelos Estados Unidos. Mas os policiais, que é os sheriffs, os policiais convencionais, SWAT, e hoje, é um salário muito atrativo o salário de contractor, de mercenário, entendeu? Então, o que eles fazem? Eles pegam somente os melhores. Esse cara, por exemplo, que está indo para Somália, porra, o cara é... O currículo do cara é bom pra caralho, entendeu? Esse meu colega que está no Grupo Wagner, eu não vou citar o nome dele, o cara é bom pra caralho. Antes dele ter sido legionário, ele foi Special Forces, ele foi Forças Especiais Russas, foi para a Legião, saiu da Legião. Hoje, ele chefia a equipe no Grupo Wagner. Aí vai ter, o cara está defendendo o Grupo Wagner. Meu irmão, estou falando do Grupo Wagner e estou falando dos americanos. Entendeu? Então, é um mercado que movimenta bilhões de dólares e que se paga muito bem esse mercado de contrato de mercenário. Agora, é aquilo, irmão. O cara, eles lutam por dinheiro. O mercenário, de fato, quando pega um contrato desse, ele vai pelo dinheiro, né, irmão? Ele vai cumprir a missão. Ele vai matar quem ele tiver que matar, vai explodir o que ele tiver que explodir. E ele vai voltar pra casa, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir com um salarinho dele de 20 mil dólares por mês. Esse colega, o contrato dele vai ficar três meses, aí fica o mês em casa. O mês que ele está em casa, ele não recebe. E os três meses que ele está lá, ele não gasta nada. A empresa paga tudo. Entendeu? E ele já trabalha como contrato há mais de cinco anos. Esse colega. É, eu te perguntei, o que o mercenário faz, né? Faz coisas que... Faz o que tem que ser feito. E assim, pra botar o nível que é isso, ele faz o que o exército oficial não faz. Ou seja, ele faz muito mais. Pra você ver, a foto que o colega... A destruição do cara. O poder de destruição. A foto que o colega... A Black Warrior, ela tem divisões de explosivos, divisões de sniper, divisão aérea. Tu vê a foto que o colega botou da Black Warrior, três helicópteros de... Não são helicópteros militares. É uma estrutura militar dentro de uma instituição privada. E os caras são especialistas em tudo. Só que eles são os especialistas dos especialistas. Entendeu? Sim. É, assim, vamos lá. Pô, se tem um... Tu falou, uma plataforma, uma mineradora, uma coisa, algo de muito valor num país onde não tem ordem, se você não manda um grupo desse, pô, os locais lá, os grupos revolucionários lá... Que é o que acontece na África. Na África vão tomar. Isso aí. Exatamente isso. Então tem muito dinheiro em jogo. Aí beleza, né? Aí tu consegue entender. Tu não vai botar uma empresa privada... Água de salsicha. Qualquer. É. Que os caras vão perder aquele patrimônio todo. Sim. Agora, também tem aquela parte mais, porra, né? De matar, de tomar um objetivo. Vão ter os mercenários que vão lá pra matar os outros mercenários e tomar a tal plataforma, a tal empresa. E aí vai ficar essa guerra. A gente quer mais forte, né? Teve agora em Moçambique, se der um Google aí, vocês vão ver que teve um conflito entre o grupo Wagner, na fronteira do norte ali com Moçambique, com outro, acho que Cabo Delgado, sei lá o nome do estado. Teve um conflito lá entre o grupo Wagner e esses rebeldes africanos de Moçambique, da oposição, que são do lado terrorismo, de jadista, etc, etc. Parece que teve uma baixa grande lá do grupo Wagner. Eles fizeram uma operação, fizeram um planejamento e o tiro saiu pela culatra e morreu uma porrada de russo lá, de mercenários do grupo Wagner, entendeu? Então tem esses conflitos de incursão, de operação, de morte, etc, etc. E um acaba morrendo na mão de outro. Sim, sim. Agora, com um salário desse, irmão, 12 mil, 15 mil dólares, 20 mil dólares, porra, quem vai querer ser legionário ganhando muito menos? Porque os caras vão lá e recrutam um monte desse material humano que está lá. Quanto ganha o legionário, meu irmão francês? Cara, o legionário hoje, a última vez que eu fiz a atualização no site oficial da legião estrangeira e o colega que estiver interessado vai lá dar um Google, legião estrangeira, recruta, vai estar lá. Estava em 1.280 ou 1.300 e alguma coisa. Mas como é que funciona a legião estrangeira? Você entra, você tem um salário mínimo francês, que é o mesmo salário do exército francês normal, é um salário mínimo. E quando você está em treinamento, em campos de batalha, fazendo treinamento, se modernizando, se aperfeiçoando, você recebe um... Você recebe um... Não sei em português, eles chamam de prime de terrain, que é o... Um bônus. Você recebe um bônus de treinamento. E quando você vai para a missão, por exemplo, eu no Afeganistão, eu tripliquei meu salário. Tá. Na época eu ganhava 1.280 euros e eu ganhei... Lá eu ganhava... 3.600. É, às vezes, teve um mês que bateu 4 e pouco. Tá, mas é... Entendeu? Só quando você está... Quando você está em operação externa, você triplica o salário. Parece que... Mudaram agora, eu não me atualizei, parece que são só duas vezes mais, mas quando eu fui, eram três vezes mais. Mas em média, então, o cara vai ganhar uns 2 mil dólares, 2 mil euros. Não ganha. Não ganha nem isso. Não ganha nem isso. Tá bom, é esse o raciocínio que eu quero. Eu não preciso ser preciso, mas olha só. O camarada ganha 2 mil euros. Aí, porra, tem um grupo Wagner, tem essas empresas pagando 12 mil dólares, irmão. O cara não vai? É, mas aí é o detalhe. Por exemplo, para você entrar numa companhia privada de contractor, seja o grupo Wagner, que eu acho que é muito mais flexível, do que os americanos, cara, é difícil pra caralho. Primeiro que você tem que ter o documento americano. Tem companhias de seguro, de americanas de contrato que você não entra se você não for citizen. Você não precisa nem ser um americano nativo, mas você precisa ser citizen, você precisa ter nacionalidade americana. Ou o green card, que é o documento americano que te dá todos os direitos que o americano tem, você só não vota. Que no caso é o meu documento. Então, assim, agora não porque eu estou me movimentando pra entrar na polícia americana, mas no futuro, sim, eu pretendo ter uma experiência num grupo de contractor norte-americano, entendeu? E uma das empresas que eu vou querer aplicar, que eles chamam de aplicação, que eu vou fazer toda a formação, é a Black Warrior Academy. Isso pra ganhar, adquirir experiência, etc, etc, é uma coisa que eu acho que vai enriquecer meu conhecimento e vai expandir um pouco minha mente em relação a essa parte de conflitos de guerra de mercenário, Wagner Grupo, etc, etc. Então, eu tenho essa... É um dos meus projetos de vida depois que eu passar pela polícia americana. Mas é um processo seletivo extremamente, extremamente rigoroso. Sim, e que eles vão buscar os melhores. Só os melhores. Só que, assim, esses melhores ganham muito, muito menos que isso. O cara vai vir aqui no Brasil, ah, sei lá, quem é o melhor? O Comanf, o Comandos? Ganha muito menos. Ah, aí vai na legião francesa, pô, o cara ganha muito menos. Vai lá na Ucrânia, o cara ganha 3 mil dólares. Ó, teve um colega que... Essa foi ontem, ontem de ontem. Ele mandou uma mensagem, falou, cara, estão precisando de um contractor, ou seja, um mercenário, entre aspas, para assumir um posto em Moçambique, no norte de Moçambique, para uma multinacional francesa. Ele precisa falar francês, inglês, ele precisa ter esses requisitos, preferências legionárias, etc, etc. Aí o colega perguntou, pô, está interessado? Aí eu falei, cara, quanto é o salário? O cara falou, 10 mil dólares por mês. Geralmente o padrão é esse, 8 mil, 10 mil dólares, 12 mil dólares, 20, 40, se o chefiar a equipe. Eu falei, irmão, para mim não dá, porque eu tenho que voltar para os Estados Unidos, que eu tenho que seguir o meu processo lá. Mas, já não é uma companhia norte-americana, e não é uma companhia russa. Então, já o processo para entrar nessas companhias europeias, são mais fáceis, e facilitam para ex-legionários. Existem dezenas e centenas de ex-legionários, que se tornaram mercenários, nessas companhias europeias, entendeu? Ou, que se tornaram mercenários ou contractor, na Wagner Group, igual o meu colega, ou nas companhias norte-americanas, igual o meu outro colega. E o número de baixa, cara, a probabilidade de baixa é alta mesmo? Cara, agora há pouco tempo, por exemplo, teve um pelotão, um grupo de mercenários da grávida, que ele foi todo exterminado, cara. Eles montaram uma operação, Moçambique, na fronteira, contra os, eu não sei se a palavra é de jadista, enfim, contra os terroristas. Eles não conseguiram mapear uma parte, teve uma falha de planejamento e parece que o grupo foi todo morto, dizimado, mataram todo mundo. Existe, só que, o que que acontece? Como os mercenários, eles não fazem parte de um exército convencional, de um exército, que segue regras, protocolos, etc, etc, você não fica sabendo, porque a própria convenção de Genebra não reconhece eles como prisioneiros de guerra. Então você não sabe se eles foram presos, se eles foram mortos, eles simplesmente somem do mapa, você não sabe. Não tem lastro de mercenários quando eles morrem, não tem estatística, porque eles não são uma tropa oficial do governo. Mas essa empresa não tem nenhum tipo de obrigação? Eles não dão... Cara, eu não sei como é que funciona o contrato, eu acho que deve ser um contrato bem... É mundo negro. Bem descartado, é o mercado negro dos contratos bilionários de mercenários. E o mundo todo tem interesse que seja assim, porque todo mundo tem o seu, o americano tem, o russo tem, e aí ninguém quer... A França tem? A França tem, ninguém mexe com isso. Isso aí. Agora, é uma grana para quem pensa em dinheiro, e para quem pensa na sensação de guerra, de o cara ter esse soldado, essa experiência. O José Roberto de Toledo, coisa de James Bond, os contractors trabalham com espionagem? Cara, então, a Black Warrior, que é uma das maiores e pioneiras, ela tem toda uma divisão interna de explosivos, de investigação, de espionagem, undercover, que eles chamam, de helicópteros, apoio aéreo, apoio bélico, tecnologia, inteligência artificial, eles são, para mim hoje, é uma das melhores, maiores e mais estruturadas empresas de contrato. É Black Warrior, que é atualmente a Academy. Entendeu? Eles têm todo uma... um aparato, né? Porque, na verdade, eles são uma companhia militar privada, extra-oficial, né? É isso. O nosso camarada aqui, é o Beric Mendes, agradeci a ele, ele falou que o Brasil está sempre perdendo os seus valores. O Baiano da XRE, fiz a citação aqui no Superchat, no momento em que você falava, chegou o Superchat dele.